Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP. Seguimos aqui com a missão do nosso canal em ajudar o profissional de segurança no desempenho das suas funções. E hoje nós vamos falar sobre sete coisas que o vigilante não pode fazer, que não pode fazer ali no seu horário de trabalho, ou até mesmo fora do seu horário de trabalho. Será que você sabe todas? Mas antes aqui eu quero deixar um recado especial para você que quer entrar ou voltar para o mercado de trabalho e está encontrando alguma dificuldade. Eu separei aqui uma aula gratuita para você com três coisas que você precisa saber que vai te ajudar a conseguir o seu emprego muito mais rápido. Seu emprego não precisa demorar, você precisa simplesmente fazer as coisas certas. Então eu vou deixar aqui no card, tá bom? Aqui em cima aqui, você clica aqui no card ou na descrição que você vai ver o link para você poder assistir essa aula gratuita. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. Sete coisas que o vigilante não pode fazer. Sete proibições que são feitas para o vigilante. Vamos ver se você sabe tudo? Vai ter coisa aqui que você vai falar assim, ah, isso aí eu já sabia. Mas lembrando que o nosso canal, ele é para quem está começando, para quem nem entrou ainda e para quem já é profissional, já de várias datas aí que está na área de segurança privada, vai olhar alguma coisa e vai falar assim, caramba cara, eu fazia isso e não pode. Então fique ligado para você não fazer coisa errada, a gente está aqui para se ajudar. Então vamos lá, vamos ver o que não espera aqui. O vigilante de segurança privada é um profissional responsável por garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e do ambiente que ele está trabalhando. No entanto, existem algumas ações que são consideradas ilegais ou não permitidas para os vigilantes, mesmo que sejam em defesa do bem protegido. Essas ações são regulamentadas por lei, devem ser respeitadas pelos profissionais de segurança privada. A seguir, vamos listar algumas das ações que um vigilante de segurança privada não pode fazer e vamos lá para a primeira. Número 1, portar arma de fogo fora do horário de trabalho ou em locais não autorizados. O porte de arma de fogo é uma prerrogativa exclusiva do vigilante durante o exercício da função, ou seja, durante o horário de trabalho em locais previamente autorizados pela empresa de segurança privada. Cara, isso aqui é muito sério, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas isso aí todo mundo sabe. Calma, presta atenção. Aqui são duas situações diferentes onde o vigilante não pode usar arma de fogo. Fora do horário de trabalho, fora do seu horário de trabalho, fora da empresa usando uma arma qualquer que seja, ser vigilante não te dá porte de arma. É incrível que às vezes a gente vai comentar sobre algum curso, oferecer algum curso, tem gente que sempre pergunta lá, tem sempre essa pergunta, esse curso me dá o porte de arma? Não existe curso que vai te dar porte de arma. O curso de vigilante, você tem o porte de arma dentro do seu horário de trabalho, uma arma legalizada com empresa de segurança ali que é responsável por ela, com contrato ali, tudo informado lá na DLS, tudo certinho. Então aqui, duas situações diferentes. Você não pode usar a arma de fogo fora do horário de trabalho. Você é vigilante trabalhando, você tem o porte de arma, fora não, beleza? Outro, em locais não autorizados, locais que não se pode usar a arma. Todo contrato que tem o vigilante, aquela arma, ela está informada na Polícia Federal que ela faz parte daquele contrato ali. Isso aí tem que ser colocado lá na DLS, lá informada a Polícia Federal e tudo legalizado. Agora, quando você está com uma arma de fogo em local não autorizado, você pode se prejudicar. Vou te dar um exemplo. Eu conheço um profissional de segurança privada que ele estava transportando armas de fogo da empresa de forma irregular. Então você tem que tomar cuidado, muitas vezes, com a empresa colocar você em situação de risco, a empresa colocar você em situação em que você vai estar cometendo crime. Esse profissional, nessa noite que ele estava transportando essas armas, que ele era supervisor, e ele sofreu uma tentativa de assalto, tentaram assaltar ele. E aí ele acionou a polícia, ele comunicou, não, tentaram me assaltar aqui e tal. E a polícia falou, você está armada aí, estou com as armas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela fiscalizou ali, fez o papel dela, olhou, viu que ele não tinha uma guia de trânsito, ele não estava transportando aquelas armas de forma regular. E aí ele começou a responder um processo criminal. O vigilante que recebe um processo criminal, ele não pode mais reciclar. E se ele não pode reciclar, não pode fazer a sua reciclagem, ele não pode trabalhar de vigilante. Essa empresa, que não é aqui, é lá em Avilã, em outro lugar, ela segurou esse vigilante por algum tempo. Mas depois ela pegou e falou, vamos arriscar, mandou ele embora. E aí ele ficou sem o emprego e ainda ficou respondendo o processo criminal. E aí você pode pensar assim, ah, mas se eu não fizer o que a empresa me manda, eu sou mandado embora. Sim, você é mandado embora, mas você é mandado embora com a sua ficha limpa, podendo fazer reciclagem. O nosso amigo aqui em questão, lá em Avilã, que não foi aqui, foi em outro país, ele fez o que a empresa mandou, respondeu o processo criminal e foi mandado embora. Agora, depois dessa situação, ele ficou sem emprego, ficou sem poder trabalhar como vigilante, ficou sem poder fazer a sua reciclagem, ainda teve que arcar com advogado para poder defender ele criminalmente. Então, não é simples, tão simples assim igual você pensa, não, tem que ficar atento e essa dica aqui é válida. Uma dica boa dessa aqui, já vale o seu like. Não te pedi seu like no início, te dei uma dica boa. Poderia estar aqui com um código, um QR Code pedindo uma doação para o canal, mas não, quero o seu like. Dá o seu like aí, porque quando você dá o seu like, você clica no joinha aí, você está mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante, ele vai começar a mostrar para outros, o nosso vigilante vai ajudar outras pessoas e sempre vai estar aparecendo para você. Também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Verifique se você é inscrito, se inscreva no nosso canal, já marca o sininho aí, dá o seu like, contribua aí, para a gente continuar trazendo material de qualidade aqui, contribuindo com a segurança privada. Então, vamos para a dica dois? Dica um, show de bola, já valeu o seu like. Dois, qual é a segunda coisa que o vigilante não pode fazer? Usar arma de fogo de forma indevida. O uso da arma de fogo é permitido apenas em situações extremas e de legítima defesa. Após ter esgotado todos os meios não violentos para a resolução da situação. Ou seja, a arma, meu amigo, depois que você recebeu o armamento, você verificou a munição, colocou a munição, coldreou, você só vai tirar dali do coldre, ou para a legítima defesa, ou para passar para a próxima rendição sua. Nada de pegar a arma e ficar usando de forma indevida. Outro dia eu vi um vídeo aqui, tão recente. Esse vídeo já está rodando na internet já tem um tempo. Teve um problema num pronto-socorro. O cara lá estava querendo atendimento, se exaltou, discutiu com o vigilante. A situação aparentemente normal. Isso acontece, pronto-socorro, o pessoal quer ser atendido rápido, arrumou problema. O cara estava indo embora, só que nisso que ele estava indo embora, ele chutou lá um instrumento que separa, algo que separa ali, que tem aquelas correntinhas e tal. Aí o vigilante foi para cima dele e chutou ele. Interessante que o título do vídeo era Vigilante, Agride, Cidadão em Pronto-socorro. Beleza. Aí o cara deu um chute nele, na hora que o cara olhou, ele já puxou a arma e foi para trás do cara. Cara, a arma não é para isso. A arma não é para impor a sua autoridade. A arma não é para você conter uma pessoa nervosa. A arma é para a sua legítima defesa. Então, não use a arma de forma indevida. Aquela arma, quando você tirá-la do coldre, vai ser só para esses dois tipos de situação que eu te falei. Ou vai ser para você usar ela para a legítima defesa, ou vai ser para você passar o plantão, ou uma fiscalização ali da sua empresa, pedindo para olhar o armamento e tudo mais. Mas não use de forma indevida, não tire a arma à toa. Inclusive, o fato de você tirar a arma, cara, ali já requer uma ação. Porque se você usar a arma para impor a sua autoridade, e você não fizer o uso dela, você não vai ter mais autoridade, e aí perdeu-se tudo. Use a arma com sabedoria. Nunca para impor a autoridade, para amedrontar, para impor respeito. Não, não precisa disso. A arma é para a sua legítima defesa. Então, está aí a dica número dois, que você não pode fazer. Três, terceira coisa que o vigilante não pode fazer. Utilizar de violência desnecessária. O vigilante não pode utilizar a violência desnecessária, seja física ou verbal, contra qualquer pessoa, mesmo que esteja cometendo uma infração. Você não pode levar para o lado pessoal. Cara, o vigilante tem que ser equilibrado, ele tem que ser controlado. Você tem que lembrar que, às vezes, o problema que a pessoa está ali é com a instituição que você representa. Não é com você. Se você está no pronto-socorro, às vezes o cara está com raiva, está brigando ali, ele olha você como pronto-socorro, mas depois que ele é atendido, às vezes ele até chega para você e fala, amigão, desculpa aí, cara, eu estava nervoso, eu perdi a cabeça, isso nunca aconteceu, mas eu sei que você está trabalhando, me desculpa aí, tá bom? Então, se você levou para o lado profissional e soube administrar isso, cara, isso vai passar, vai vir outros problemas para você resolver, não se preocupe, mas nunca leve para o lado pessoal querer partir para a briga, fazer igual o exemplo que eu te falei anterior, que o cara saiu, puxou a arma e foi para cima do cara, parece que é uma briga de rua. Cara, você está ali para controlar, então você nunca deve usar de violência desnecessária, nem só a violência física, como a verbal também, ficar brigando, discutindo. A gente viu um vídeo outro dia que passou aqui, de um vigilante que estava trabalhando e um outro lá estava, apareceu uma empresa de transporte por aplicativo. E aí, o vigilante bateu na mão do cara e derrubou o celular dele. Aí, o cara foi para cima do vigilante. A agressão partiu do vigilante ali, pelo que a gente viu no vídeo, tá? Não dá para saber o contexto e tudo mais, mas o cara deu um tapa no celular do outro cidadão. O vigilante deu um tapa no celular, derrubou. O cara partiu para cima do vigilante e conseguiu imobilizar ele, tá? O cara parecia dominar ali o jiu-jitsu ali. Depois que o vigilante estava dominado no chão, ele chegou para o cara e falou assim, vamos conversar. Você deve ter visto esse vídeo aí que repercutiu muito. Cara, jamais. A agressão deve partir de você. Problemas vão aparecer, você vai resolver e vão chegar outros. A gente viu aquele também exemplo, né? Daquela grande rede multinacional de supermercados, onde o cara saiu para a agressão ali e acabou matando ali o cliente da loja que estava errado, né? Deu um soco no vigilante. Mas, cara, você está ali para controlar a situação. Você não pode perder o controle. Então, essa dica número 3 é muito importante. Quarta coisa que o vigilante não pode fazer, invadir a privacidade. O vigilante não pode invadir a privacidade das pessoas. Como, por exemplo, revistar uma pessoa sem motivo ou vasculhar pertences pessoais. Cara, isso aí não é permitido. Você chegar e simplesmente olhar para a pessoa. Onde você vai? Abre essa bolsa aí. Só porque você, na sua mente, vozes do além, né? Falou coisas na sua cabeça que aquela pessoa é suspeita. Não, você não pode fazer isso simplesmente por você achar, por você pré-julgar, querer revistar uma pessoa. Então, não pode invadir a privacidade das pessoas. Quando tem o procedimento de revista na empresa, geralmente tem uma mesinha onde a pessoa abre e coloca ali seus pertences em cima da mesa. Você jamais, por achar, por achismo, pode invadir a privacidade de uma pessoa sem motivo qualquer. Quinta coisa é fazer justiça com as próprias mãos. O vigilante não pode tomar medidas punitivas sem autorização legal. Como, por exemplo, prender ou agredir uma pessoa. Prender alguém, você está tirando o direito dela. Isso aí é do direito administrativo que é chamado do poder de polícia. O poder de polícia é diferente do poder da polícia. Poder de polícia é um poder de Estado. Muitos órgãos do Estado que não é da polícia têm o poder de polícia. Por exemplo, órgãos de fiscalização sanitária, por exemplo. Polícia militar e outros. O que é o poder de polícia? É o poder de poder tirar o seu direito por algum tempo ali, por algum período, para ela poder fazer o trabalho dela. Por exemplo, você está passando, a polícia manda você parar para fazer uma revista no seu carro. Isso é o poder de polícia. Ela tirou o seu direito de ir e vir. Agora, nós não temos o poder de polícia. Nós não podemos. Igual, repetindo, para você entender melhor o que eu falei de fiscalização, para você não ficar pensando, poxa, a fiscalização sanitária pode me parar para abordar? Não. Mas a fiscalização sanitária pode chegar em um restaurante e falar, está parada aqui agora, nós vamos fazer uma fiscalização aqui e mandar fechar o restaurante. Ela está tirando o direito daquele comerciante ali de ter o seu comércio aberto para ela fiscalizar. Então, o poder de polícia é isso, parar o seu direito que você tem para ela poder fazer o trabalho dela. Nós não temos esse poder de polícia. Nós não podemos prender alguém a não ser que ele esteja em flagrante delito. A gente não pode chegar assim e falar assim, meu irmão, você abusou demais, você está preso. Você não pode fazer isso a não ser que ele cometeu um crime. Então, cuidado para você não abusar, acabar fazendo justiça com as próprias mãos. E a gente sabe que justiça, geralmente, ela tem que ser feita por três mãos, que é o Ministério Público acusando, o advogado para defender e o juiz para julgar. Então, se três pessoas ali não sabem direito se aquela pessoa está certa ou errada e elas entram no consenso ali que quem determina é o juiz, ouvindo a acusação e ouvindo a defesa, o juiz toma a decisão, como que nós vamos pegar e tomar uma decisão para fazer justiça? Jamais. Então, cuidar para você não fazer injustiça tentando fazer justiça com as próprias mãos é uma dica também muito importante. Número seis, realizar atividades que não estejam na sua atribuição. O vigilante deve cumprir somente as atividades para as quais foi contratado e treinado, não podendo realizar atividades que não estejam em sua atribuição. ou seja, aquele vigilante jardineiro, aquele vigilante artífice, aquele vigilante que gosta de jogar uma aguinha nas plantas, não pode, cara, não pode. Eu sei que tem cara que é hiperativo, ele gosta de ajudar, mas você não pode fazer outra função que não é aquela que você foi determinado para fazer. Lembre-se que uma atitude dessa pode colocar em risco não só a sua vida, mas de pessoas que estão ali em volta. Já postei vídeos aqui muitas vezes no canal há muitos anos atrás, já até retirei, de vigilante que estava trocando uma lâmpada, chegou um cara e deu um tiro nele para roubar a arma dele. Então não perca a sua vida para fazer um trabalho de artífice, para ficar limpando ali, passando uma vassoura, passando um rastelo para tirar as folhas. Não faça isso, cara. Faça o seu trabalho. Aqui já é muita coisa, cara. Você já tem uma responsabilidade muito grande em garantir a segurança daquele ambiente onde você está. Então não faça outro tipo de serviço que isso aí você não pode fazer. Sete, agir fora dos limites do seu local de trabalho. O vigilante não pode exercer atividades fora do local em que está prestando serviço. Ou seja, ele não pode atuar como policial em outras áreas ou locais. Cara, você tem que focar ali dentro do seu quadrado. Por lei, você não pode sair para fazer uma segurança externa ou para abordar alguém, para tentar fazer outro tipo de segurança ali fora. A gente sabe que tem empresas que às vezes querem que o vigilante atravesse a rua para olhar um outro contrato que está do outro lado. Já aconteceu lá em Avilã, não aqui, mas lá em Avilã, em outro local, um contrato onde tinha o profissional vigilante e aí, querendo economizar, a empresa queria que ele saísse daquele contrato e fosse lá no estacionamento dos seus clientes fazer uma ronda de vez em quando, mas aí ele teria que passar pela rua e ir fazer a ronda lá nesse estacionamento. Então, fique ligado aí, você não pode fazer segurança fora do contrato a qual você foi determinado. Beleza? Chegamos aqui ao número 7 e em resumo, o vigilante de segurança privada não pode realizar ações ilegais ou que esteja fora de sua atribuição. É importante que o profissional esteja ciente das limitações e regulamentações impostas por leis para que possa atuar de forma adequada e legalmente amparado. Caso o vigilante realize alguma dessas ações proibidas, estará sujeito a sanções administrativas, civis e criminais. Espero que este vídeo tenha sido útil para esclarecer o que o vigilante de segurança privada pode ou não fazer. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Mas eu tenho mais aqui para você ainda, eu quero apresentar para você aqui a nossa carteirinha aqui profissional qualificada. Essa carteirinha aqui é gratuita, você não tem que pagar nada por ela. Nessa carteirinha ela é feita exclusivamente para os nossos alunos do IESH, Instituto Edilão Soares Treinamentos, onde aqui vai a sua foto, isso aqui é um modelo, isso aqui é apenas um modelo, vai o seu nome, sua identidade, CPF, aqui vai as qualificações de cursos que você já fez dentro do Instituto, culto supervisor, táticas técnicas bancárias, todos os cursos que você fizer você pode colocar aqui dentro aqui da sua carteirinha, então num só documento você carrega todas as qualificações que você tem na área de segurança privada, aqui assinado pelo diretor da empresa com QR Code para poder checar se realmente esse aluno fez ali as aulas, então hoje eu quero te convidar se você ainda não tem um curso no Instituto, conhecer os nossos cursos, aqui na descrição tem um link do Instituto onde você pode fazer os nossos cursos e gratuitamente adquirir a sua carteirinha, valeu, muito obrigado pela sua companhia, não deixe de dar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal, pega o link desse vídeo aqui, compartilha nas redes sociais, tem um botãozinho aqui para compartilhar, é super rápido, compartilha no WhatsApp dos seus amigos aí, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui, até a próxima! Tchau!